Acionando agora a Jaqueline Mendonça de volta comigo aqui no Balanço Geral, o Procon faz fiscalização em postos de combustíveis. De olho em que, Jaque? Pois é, Oloares, desde segunda-feira aí aquela expectativa, né, pro combustível mais em conta, afinal a alíquota do ICMS relacionada aí a combustíveis teve uma redução bacana de 17% pra gasolina e pro etanol, também o diesel teve uma redução, mas o que mais importa? Já chegou no nosso bolso esse desconto, ainda bem que a gente tem um Procon, né, pra fiscalizar essa situação, porque não dá pra gente sair de posto em posto, mas já temos uma noção aqui com o pessoal do Procon, o nosso lado tá o Levi Rafael, superintendente do Procon, boa tarde pra você. A boa notícia é que o pessoal tem acatado, o pessoal tá resistente, ainda tem gasolina antiga, conta pra gente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, nós estartamos efetivamente essa operação ontem, na segunda-feira o governador Caiado autorizou a desoneração do SMS, na terça-feira nós mobilizamos a nossa equipe, e desde ontem a nossa equipe está não só na região metropolitana, como em todo o estado de Goiás. O balanço parcial que nós temos é que ontem nós já fiscalizamos 27 postos, na capital e região metropolitana e 7 distribuidoras. E até o presente momento, a notícia que tem chegado até nós, por meio das fiscalizações, é que os postos já estão repassando, ainda que gradativamente, em virtude de ter o estoque antigo, mas já estão cumprindo, sim, a determinação. Pois é, e a gente quer saber, a maioria tá cumprindo, né? Qual é o prazo limite? A gente sabe que a adaptação tá sendo aos poucos, mas a gente já pode ver aqui, etanol a 4,39, gasolina a 5,97. Já ouvi notícia aí de que tem até de 5 reais Goiânia fora. Não, não existe prazo. O prazo é o seguinte, por isso que nós fiscalizamos, não só os postos, como também as distribuidoras. O repasse deve ser feito de forma imediata. O que nós queremos saber, quando nós chegamos no estabelecimento, é me dar a sua nota fiscal de compra desse combustível, pra me verificar que dia que você comprou, e se os preços já estão de acordo. Então, não tem prazo para adequação. A adequação, ela é imediata. Tem um prazo pras pessoas apresentarem as notinhas? As notas fiscais de compra são apresentadas na hora, e as de vendas também. Então, nós estamos assim, uma fiscalização trabalhosa para o PROCON, mas nós não estamos medindo esforço pra que o consumidor fique realmente seguro na hora de abastecer. Então, não vai ter nenhuma situação assim, vexatória no sentido de pagar uma multa, né? Em relação a não cumprir por enquanto. O que que acontece? Quando nós solicitamos as notas fiscais de compra e venda, obviamente, por ali a gente já consegue aferir se já está a desoneração ou não. Entretanto, a abusividade, ela só é verificada depois de instaurado um processo administrativo, e sim, se for comprovado que os postos receberam a desoneração das distribuidoras e não repassou para o consumidor, aí sim serão autuados e as multas são pesadas. Zé Lórez, agora quem sabe dá pra encher o tanque, né? Porque cai com a gana de 20 e 20, não tá compensando não, mas era o que nós tínhamos pra fazer, né? Tá difícil. Jaqueline, mas aí uma dica é continuar rodando, viu? Porque tem lugar aí, ó, hoje eu vi o etanol a 4,29, né? Então, assim, eu coloquei metade do tanque, Jaqueline. Vai que eu acho um posto mais barato, né? Então, fica aí a dica, né? Dá uma girada, porque tem posto mais barato ainda pra gente abastecer. Então, é ficar de olho, porque não é que tá barato, né, Jaqueline? Tá menos caro do que tava, né? Porque tava difícil. Obrigado, Jaqueline, né? Que o Procon fique de olho e você, consumidor, também fique de olho pra gente tentar, pelo menos, pagar mais barato, né? Até quando? É o que a gente fica se perguntando, né?